É, a gente vai jogar com calma, a gente vai cair num lugar mais tranquilo, vamos pra um lugar mais tranquilo, depois que a gente lutear bacaninha, a gente vai pra um lugar, a gente vai... Bom, pode ser pra Crois, vai demorar um pouco pra nós chegar lá, mas vamos. Caraca, daqui pra Crois tá longe. O quê? Tem 43 pessoas nessa ranqueada, clã? Que clima é isso? Tem 43, é sério? É, sim. 43 pessoas nessa ranque, galera, nunca entrei numa ranqueada pra ter tão poucas pessoas, viu? Eles viram o squad da Moni e falaram, Siste, Maria, o squad da Moni com os seguidores dela, vamos vazar, vamos quitar. Com certeza. Quem quiser jogar, já fica esperto aí, que na próxima partida, voltei pro lobby, já tem vaga pro próximo, tá? Lembrando, clã, se fizer buiá, continua, viu? Enquanto tiver fazendo buiá, continua, é ranqueado, ok? Não é fácil fazer buiá, não. Tem cara aqui comigo, cara comigo, cara comigo, cara comigo. Tá aqui comigo, na minha frente. Na minha frente! Não, já derrubei ele aqui, eu tô com a arma de rush. O squad dele deve tá por aí. Tem cara lá no 150. Tá no aberto, eu tô dando pouco dano, mas ele tá ameado, derrubei. Tem outro aqui no trailer, aqui, clã, na minha frente, aqui, ó, nesse trailer amarelo. Ah, não, é não, ele pegou o lance. O que que é, Mano? Você faz o bug? E aí, André, a SVD, quero. Mano, eu tenho uma coisa para ti, vem cá. De novo? É, tá de acho. Eu tô meio sem bala aqui, ó, se tiver bala de AR, hein. Oxe, ele tá aí embaixo. Não sei se você vai querer. Ai, eu quero, adoro, nossa, é bom demais. Pega aqui a boca 3, ó, quem quiser. SVD silenciada, delicinha, cê tá doido. O quê? Boa! Rapaz, não deu nem tempo. Tá travando o quê, Mouris? O quê que tá travando? Ô, cara de moço, tô indo. Mãe. Olha lá em cima, joga gelo. Véia? Oi! Derrubei lá em cima, clã. Matei, vou matar outro. Peraí, bate não. É só um de 250 na cabeça, papão. Nossa, olha. O cara tinha dois, cinco balanços. Mãe, tem da cara aí, viu? Tem, eu sei, eu tô vendo. Tô com ele. Já era, morreu todo mundo aqui já. Olha, estamos jogando demais, cara. Eu fui atirar, aí a Mãe. Matei! Vou tirar meu colete aqui, tá? Ele jogou cinco balanços. Cinco balanços. Cinco balanços. Tirei meu colete, clã. Ah, eu sabia. Ainda bem que eu tirei meu colete. Salva aqui antes que ela finaliza. Clipa! Clipa! Nossa, véi. Eu sabia. Ainda bem que eu tirei meu colete, clã. Caramba! Eu ainda gravei. Fala sério. Ainda bem que ela não finalizou. Ela tá aqui embaixo, aqui no morro. Mano, a SVD tá muito gostosinha de jogar. Você tá doido. Muito bom. Ô, Zilvan. Vem pelo gordinho. Ok, cadê o gordinho? Dá um cheiro no gordinho. Tá largado, hein, Matheus? Aí, Vitor. Tudo bem? Seja bem-vindo. Eu tô largado? Descer, foi pra frente, voltou. Bom, não sei se é eu, né? É. Ninguém. Não, acho que sou eu mesmo. Eu tô um pouquinho perto da minha... Um pouquinho longe da minha net. Ela acorda sendo de ping. Peraí, vou me aproximar um pouquinho da minha net. Isso aí que o Jair tá falando. E aí, Marlin. Tudo bem? Clã, senta o botão no dedo do cigarro. Deixa aí. Quanto mais cocas mandarem, mais a gente bate a meta rápido e faz mais personalizadas. Seis, a cada seis seguidores, uma pessoa. Ô, Moninho. Oi. Fala por essa janela aqui, vô. Bora atravessar. Essa janela aqui da sala? Vou pegar pela ponte, tem que estar ali. Ô, Moninho, eu posso falar? Pode. E se bater cem e a gente ganhar? A gente joga mais uma e aí... Não, a gente joga mais uma e aí a gente vai na sala depois. Beleza. A cada... Gente, a cada boiar... A cada... Se fizer boiar, vai de novo, tá? Até agora não teve um squad que fez boiar. Ô, Moninho. Ô, Moninho. Hum? Ô, eu vou fazer um amistamento pra sua guia. Opa, aí sim, hein? Aí eu vi vantagem. Meu colete não segura mais lança, tá? Tudo de colete. Tem cara lá no NW330 que tava chamando a hidrope. Aguenta, aguenta. Ah, tá. Nos trailers? Traileres? Mano, tô com 246 de SMG. Alguém tá precisando? Não, tô com 239 de SMG. Você quer? Eu tô com... 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 Tô com 246 de SMG. Quem quiser. Tô doando. Quem quer bala de AR? Ah, eu tô travando muito. Cola aqui. Eu, eu. Dropei. Dropei. Dois pentes. Titia Moni. Titia Moni. Eu não, rapaz. Me chama de tia, não. Sou jovem. Gente na ponte. Gente na ponte. Gente na ponte. De trás eu vi só um. Quebra o gelo na ponte, clã. Tô rajando, raja. Clã, tô chegando. Raja o gelo dele. Eu já tô rushando nele. Cede aí, chefão. Cede aí, chefão. Tô indo. Ele vai ter que vir safe. Foi eliminado, mano. Não, não. Tá aqui, ó. Morreu. Morreu. Tava querendo segurar a ponte. Não, meu. Onde já tá com 5 quilos. Deixa eu pegar. Aí. Tá bom, já. Eu quero só o gelinho. Tô sentindo o buiá, hein. Opa, gelinho, clã. Morre aqui. Só três. Só três. Só três. Ah, eu nem preciso mais. Será que é o primeiro squad que você vai pegar aqui? Eu acho que é o primeiro squad, clã, que eu vou pegar. Cara, que é atrás da pedra. Estão por cima, eu acho. Eles ali, ó. Primeiro squad que vai fazer buiá, clã. De lança, de lança. Vai, Crowley. Vai, de lança. Vamos lá. São todos juntos. Eu tô querendo saber onde eles estão. Eu tô aqui já ruxando. Vamos, Crowley. Vamos ruxar, Crowley. Bora. Opa, brabo, azucar, hein. Vamos, vamos. A gente vai ter que ruxar. Derrubei um. Matei. Segura esse bugue, meu amigo. Segura esse bugue. Oh, gente. Deu, veio outro. Matei, matei, matei. Matei, matei, matei. Tem um caído. O lança mirou no alto, velho. Porra, mano. Toma, rapaz. É buiá, clã. Buiá, buiá, buiá. Vou poder dançar aqui. Primeiro buiá. Buiá. Boa, clã. Boa, 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 boa. Eu falei, eu tava sentindo o cheiro do buiá. Mano, esse VD tá... Delicinha, cê tá doido. Tá muito bom, esse VD. Credo. Tem que ser doido de quatro. O meu de, mãe. Oito kills. É, só oito, né? Só oito. Oito. Oito.